A cura é essa, Nath? Como é que eu posso ter vindo do futuro? Eu não faço a menor ideia, Valente. Mas foi o que você disse sobre hipnose. Que você veio do futuro pra ajudar os seus pais. E que o mundo corre o risco de ser destruído se você não conseguir. Então será que eu sou um viajante do tempo? E se for, de que época você veio e como você chegou até aqui? Quantas perguntas, meu Deus. O que será que eu quis dizer quando eu falei que eu vim pra ajudar os meus pais a salvar o mundo? É isso que a gente vai descobrir no Rio de Janeiro. Na cabeça do gigante. Na pedra pegável. Lá estão escondidos todos os seus segredos, Valente. Pelo menos foi o que você disse durante a hipnose. Então a gente tem que ir pra lá o mais rápido possível. Nath, você acha que a gente pode ir de barco? Claro, claro. Até melhor. Pra ninguém nos ver. A gente vai seguir uma rota que meu pai me ensinou, que pouca gente conhece. Se o mar estiver bom, a gente chega no Rio amanhã. Então vamos partir agora. Vamos, vamos sim. A dispensa tá cheia. Eu só preciso conferir o combustível. Valente, eu tenho uma preocupação. O que foi, meu amor? Você sabe. Só nós dois, sozinhos, em alto mar. É arriscado demais pra você. Mas não tem outro jeito, Nath. Se a gente for de carro, corre o risco de a gente ser visto e caçado, mais uma vez. Eu sei. Mas você não me controla, Valente. O máximo que pode acontecer, eu vou secular no meu pescoço. Como eu acho que eu vou até gostar. Não, Valente, não brinca com uma coisa séria. Eu não quero nunca. Jamais morder você. Eu não quero que você tenha o mesmo destino cruel que o meu. Eu te amo demais pra isso. Eu também te amo, Nath. Olha, a gente vai conseguir superar todos esses problemas. Juntos. Eu confio em mim. Eu confio em você, Valente. Eu não confio em mim. Principalmente à noite, quando a vontade aumentar. Calma, meu amor. Olha, vai dar tudo certo. Não, Valente. Não, Valente, não chega tão perto. Eu não quero que você se transforme no vampiro. Não, não, não. Melhor não. Seu Deus.